Eu vou ali, vou ali ser feliz Vou dar lugar ao novo que Deus tem pra mim Não vem com essa, eu não vou sofrer Não dou ouvidos pra quem tem tempo a perder Eu jogo a mão pra cima Com essa alegria eu vou pra cima Cantando assim E não há nada nesse mundo que me faça parar Eu vou com ele, eu vou pra cima, pra todo lugar Bye, bye, tristeza, angústia e solidão Eu vou com Deus no coração, com ele eu vou Com ele eu vou Eu vou ali, vou ali ser feliz Vou dar lugar ao novo que Deus tem pra mim Não vem com essa, eu não vou sofrer Não dou ouvidos pra quem tem tempo a perder Eu jogo a mão pra cima Com essa alegria eu vou pra cima Cantando assim E não há nada nesse mundo que me faça parar Eu vou com ele, eu vou pra cima, pra todo lugar Bye, bye, tristeza, angústia e solidão Eu vou com Deus no coração, com ele eu vou Com ele eu vou É com Jesus que eu vou Com ele eu vou Com ele eu vou Vem todo mundo comigo assim, ó Eu jogo a mão pra cima Com essa alegria eu vou pra cima Cantando assim E não há nada nesse mundo que me faça parar Eu vou com ele, eu vou pra cima, pra todo lugar Bye, bye, tristeza, angústia e solidão Eu vou com Deus no coração, com ele eu vou Com ele eu vou Com ele eu vou Vem também, meu irmão Com ele eu vou Assim ó A estrada é longa, não posso parar Vou levar alegria pra todo lugar Atitude, coragem, fé e muito amor Na presença de Deus é pra cima que eu vou Com ele eu vou Com ele eu vou Com Jesus eu vou Com ele eu vou, vou espalhar o amor Com ele eu vou, pra cima Com ele eu vou, oh, oh Eu vou ali, vou ali ser feliz Vou dar lugar ao novo que Deus tem pra mim Não vem com essa, eu não vou sofrer Não dou ouvidos pra quem tem tempo a perder Eu jogo a mão pra cima Com essa alegria eu vou pra cima Cantando assim E não há nada nesse mundo que me faça parar Eu vou com ele, eu vou pra cima, pra todo lugar Bye, bye Tristeza, angústia e solidão Eu vou com Deus no coração Com ele eu vou, oh, oh Com ele eu vou, oh, oh Eu vou